Olá pessoal, aqui em Falao o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu continuar o novo assunto, agradeço a todos que deixam seu like aqui no canal, que compartilhem com os amigos e deixem seus comentários também. Hoje eu vou falar da linha Poude Strat, que está aí na frente de vocês, a Poude Stratila, e a minha, que por acaso eu tenho. Para quem não conhece a marca, a Poude está no mercado, isso vai fazer em torno de uns 4 anos, já no mercado de bicicletas, desde acessórios, peças de reposição, rodas e quadros, e agora as bikes, que estão tendo uma ótima valorização no mercado e também um renome muito interessante. A linha Strat, ela veio para concorrer com as linhas urbanas, nós temos aí Caloi, Sense, Og, Cannondale, entre outras. Então, ela veio para concorrer aí no mercado, veio com uma configuração muito boa, por sinal, e um produto final muito bem feito também. No caso da linha, ela vem, como vocês estão vendo, em imagem ilustrativa, no fundo branco, ela vem com um conjunto Claris, de 16 velocidades, ela vai com um freio hidráulico Shimano, M315, todo o conjunto do quadro e garfo em alumínio, e ela vem com alguns itens interessantes também, ela vai com o guidão Cold, vai com o canote e selinho da Cold, de excelente qualidade de personal, um quadro de coloração champião, que é cor única, ele não tem coloração adicional a esse modelo de quadro. E como você pode ver na geometria dele, tanto na imagem como no meu, na imagem em cima do sofá, você pode ver que ele tem um formato bem, a curvatura traseira, né, com um formato mais confortável. E esse quadro, de fato, é confortável. Eu já usei ele por quase 100 km, e é um quadro muito confortável, responde bem às trocas das marchas, apesar de ser um grupo Claris, tem uma resposta muito boa, os freios também, né. E o mais interessante são os pneus, porque os pneus que vêm nelas são o modelo Rubena, Rubena Chita, né, um 700x35, modelo urbano, e ele já vem com fita antifuro integrada. Então, é uma grande vantagem aí para quem está querendo reduzir custos, né, no caso. As rodas são aros Cold, são aros feitos na própria Itália, esse aro, né, e utilizam os cubos da Shimano, o RM435, que hoje é o alívio, para quem conhece. Então, por acaso, se o cliente quiser fazer um upgrade para nova velocidade, ele consegue. uma coisa muito comum que é vista nessa bike, é a galera fazendo transformação do guidão, de reto para guidão de speed, e aí fazendo a substituição dos freios, né, tirando o hidráulico, quando com o freio mecânico. Claro que isso é uma opção do consumidor. Largura de pneu que essa bike suporta é até 38, tá? Então, se você quiser uma hora, vamos supor, acabou o pneu, desgastou, ou colocar um pneu mais largo, o máximo é 38, ele não suporta mais do que isso. Então, não vai adiantar colocar um pneu 742, ou assim, ou um 740. Isso terá problemas de compatibilidade e limitações do quadro. Freio traseiro post-mount, então, você tem uma eficiência aprimorada na frenagem, né? O conjunto Claris, o pé de vela, no meu caso, ele vem com o pé de vela 3446, pode variar do lote, pode ser o lote que vem com 3450, pode ser o lote 3446, o K71134, a corrente de 8 velocidades, e os trocadores Claris, então, os trocadores Shimano são da Claris também. Garantia do quadro de 2 anos, cabeamento interno do produto, então, você tem, como você pode ver na foto, você tem a parte superior dos câmbios, do câmbio traseiro interna, e a do dianteiro também é interna, por baixo do quadro. E a passagem dos freios, ela é passagem externa, só que por baixo, bem discreta, deixando o quadro bem clean. Como eu vi, na foto da minha, da câmera, você está vendo que a minha já está com bagageiro, já tem um capacete em cima, o canote foi modificado, e fiz algumas modificações nela, ela sofrerá mais algumas ainda. Então, ela tem total suporte para bagageiro, ela tem total suporte para a lama, se você quiser já o deixar montado, e também tem suporte para descanso de bike, então, você pode comprar o descanso, e montar no quadro, porque o quadro aceita, e já tem a furação para isso. O peso da bike toda é de 12 quilos, sem contar os pedais. Como eu mencionei, a garantia de dois anos no quadro, um ano nas peças, coloração única, e ela é vendida no comércio hoje, ao preço base, que é o preço de tabela da CODE, de R$ 3.560. Ela ultrapassa o preço comparado a uma Sense, justamente por usar um grupo de Speed. Então, o grupo acaba tendo um custo maior, vamos assim dizer, e aí o valor final para o consumidor acaba sendo maior também. Mas a qualidade não deixa para trás. É um produto muito bom, eu estou usando, estou gostando bastante dela, já levei carga, foi super tranquilo. Claro que o bagageiro varia do bagageiro que você for utilizar, esse que eu estou usando, suporta até 25 quilos de carga, então, é um bagageiro muito interessante. Se alguém tiver interesse em alguma coisa, fica à disposição para vocês. Lembrando que, por enquanto, eu não posso comercializar esse modelo, por uma regra da CODE, de restrições a lojas e-commerce. Mas posso indicar colegas que trabalham com a marca e possam vendê-la para vocês. Assim que eu puder fazer a venda desse produto, terei o prazer de divulgar para vocês toda a linha da CODE 2017. Fico à disposição para vocês, se tiverem alguma dúvida ou quiser esclarecer alguma informação, estamos aqui. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.